Salve Guerreira e Guerreira, Branca aqui pra gente valorizar mais um show da molecada de Xerém, mas dessa vez internacional, pelo torneio Leonel Sanchez Lineiros, fruto da recente parceria com a Federação Chilena, bora conferir. GOOOOOOOL de Fluminense! Si, e aí novamente a jogada por o sector esquerdo que o número de ese Mateus se dá ao passe a Marlon, claro, tira ao centro, não chega... Que vem cuidado, arriba luchando, se mete na área, Felipiño OOOOOOOOL de Fluminense! Gol de Fluminense, gol de Fluminense, gol de Fluminense, e com isto o liquida, com isto o sendencia, um golazo, uma joia, que vindo desde a banca para anotar finalmente o gol para o quadro de Fluminense, foi o jogador número 17 da escuadra brasileña que anota Víctor Caguan, Víctor Caguan. E aí, tu falou, curtiu o show da molecada? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que envolve o Fluminense, também na base, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha este vídeo aí nas redes sociais. Concheiro, saudações, tchau!